Ó, faz a posição, faz a posição pra mim que eu empurro até o talo, faz a posição pra mim, faz a posição pra mim que eu empurro até o talo, faz a posição caralho, faz a posição pra mim que eu empurro até o talo. Fica de quarto Fica de quarto Que eu te empurro até o talo Se tu quiser pica piranha É só me acionar que eu vou te catucar Vou tá pronto pra te empurrar Se tu quer pica piranha Liga no meu celular que eu vou te atender e pá É só me ligar que eu vou tá preparado Pronto pra te empurrar Eu vou tá preparado Pronto pra te empurrar É só catucadão No teu xerecão É só catucadão No centro do teu bucetão É só catucadão Só porrada seca Só catucadão É só catucadão Só porrada seca É só catucadão Só porrada seca Só catucada na tereca Dessa nifeta É só catucadão Só porrada seca Catucada Ai caralho É só catucadão Só porrada seca Penetrada ba... Ai caralho É só catucadão Só porrada seca Penetra da beça Na buceta da nifeta É só catucadão É só catucadão